Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um novo vídeo do canal que vai tratar do tema do sistema capitalista. E para começar essa reflexão, a gente queria voltar no plano histórico e pensar que em todas as sociedades que a gente viveu até hoje, na sociedade egípcia, greco-romana, feudal, as distintas fases do capitalismo, sempre se teve a ideia de que a história tinha chegado ao fim, de que o fim da história estava colocado naquela sociedade. Isso também era criado, era debatido, era alimentado pela classe dominante em cada momento. Como diz Marx, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. E por que se alimentava essa ideia? Porque os sofrimentos, as misérias, as angústias, mesmo os anseios das pessoas, eles eram reprimidos diante da impossibilidade da gente transformar o mundo e a história. Agora, olha que interessante, em cada uma dessas sociedades, a gente também viu uma classe, um grupo de indivíduos que se rebelou completamente contra essa ideia. Então, os plebeus da antiguidade lutaram contra isso. Os camponeses, na Idade Média, lutaram pela terra e se rebelaram contra a servidão. A população indígena lutou contra os colonos nas Américas. E a gente podia lembrar também as heróicas lutas do povo negro, que era escravizado e lutava contra a escravidão, contra a injustiça, contra a opressão, contra a exploração e pela sua liberdade. Ou seja, a íntima poesia da vida é a poesia dos homens e mulheres que lutam, em cada momento histórico, pelo futuro. E a luta da nossa época é a luta anticapitalista. Agora, vocês imaginam o que o capitalismo conseguiu produzir de desigualdade? Nas palavras da revista Forbes, uma importante revista de economia, alguns meses atrás, foi 62 pessoas, 62 bilionários, terem a riqueza equivalente a 3,6 bilhões da população mundial. Então, vocês imaginam, 62 pessoas têm a riqueza equivalente a metade da população do mundo. Essa é a vitória que o capitalismo conseguiu. Dá mais um dado. 1% da riqueza, 1% dos mais ricos, das pessoas mais ricas do mundo, equivale à riqueza dos outros 99%. Quer dizer, é uma desigualdade sem tamanho. E, evidentemente, essa desigualdade produz todo tipo de mazela, miséria, opressão. E essa é a grande vitória. O capitalismo venceu, sim. Os 62 bilionários devem estar bastante felizes com a sua fortuna. Agora, o lado da miséria, muitas vezes, não é observado. Aí, você pode... Algum capitalista vai dizer Ah, não, mas o meu capitalismo tem direito à liberdade individual. É verdade. A gente tem direito de pagar a conta, de trabalhar muito e receber pouco, de ser oprimido no trabalho, de tentar comprar uma casa, um carro e pagar 30 anos. e não conseguir pagar depois. Tem direito de ir e vir. E estar no Rio de Janeiro e tomar uma bala perdida, como uma estudante tomou dentro de uma escola. Essas são as liberdades que o capitalismo pode oferecer. Mas vamos falar ainda. Ah, não, mas no capitalismo a gente tem a felicidade das pequenas coisas, né? Que tem, inclusive, vários livros de autoajuda para falar isso. Sim, é tanto assim que, em pesquisa recente no Brasil, se diz que 60 milhões de caixas de antidepressivos são produzidas no nosso país. Então, para além do que os sambistas falam, né? Da cachaça desgraça que a gente tem que engolir para passar por esse mundo, tem que tomar ainda 60 milhões de caixas de antidepressivos para aguentar o barco do capitalismo. E, em países mais desenvolvidos como o capitalismo norte-americano, por exemplo, na principal potência, dados do Centro de Controle de Doenças Psíquicas nos Estados Unidos diz que metade da população norte-americana toma alguma forma de antidepressivo. Então, vocês imaginam. Essa é a vitória que o capitalismo conseguiu produzir, gerando desigualdade enorme, gerando a mais paca pequena liberdade e gerando tristezas e misérias e angústias de todo tipo. Agora, de onde vem toda essa mazela que o capitalismo produz? A própria palavra explica, né? A gente fala do capital-capitalismo. Então, o que é o capital? O que é esse segredo que está por trás de todo esse sistema? Você diz, popularmente, capital é mais ou menos dinheiro, né? Então, ah, fulano de tal tem um capital. Agora, o capital não é o dinheiro. Não é exatamente uma coisa. É mais que isso. É uma relação social. Para existir capital, tem que existir exploração do trabalho. Então, o capital é uma relação em que um empresário detém seus meios de produção, sua ferramenta, seus trabalhadores, ou a terra, todos os tipos de instrumentos de trabalho, a maquinaria, e com isso, ele consegue extrair dos trabalhadores uma parte do seu trabalho e transformar no seu lucro. Então, os trabalhadores produzem mais e o capitalista pega uma parte disso e transforma no seu lucro. A partir desse momento, aquele dinheiro empregado se torna capital. O capital, o Marx vai definir na sua principal obra, de maneira muito... uma célebre passagem, que o capital, então, é um vampiro que se utiliza de trabalho morto, ou seja, daquele que está materializado em alguma coisa, em máquinas, em fábricas, etc., para sugar o trabalho vivo do trabalhador e se tornar cada vez mais forte. Porque para existir capital também tem que existir sempre um montante maior no final do processo de trabalho. Então, esse é o centro. O que se valoriza dentro do nosso sistema? A exploração desenfreada do trabalho, a busca de lucro, as relações de capital. Evidentemente, não é o ser humano que está no centro, não é a classe trabalhadora que está no centro. É a busca desenfreada do capital. E olha que interessante, todas as inovações científicas, tecnológicas que a gente tem, elas não servem para fazer a humanidade avançar na sua satisfação. ou seja, se eu aumento as maquinarias, eu consigo produzir com muito mais velocidade, isso não serve para fazer os trabalhadores trabalharem menos dentro daquelas condições degradadas de trabalho e conseguirem se dedicar à cultura, à arte, ao lazer. Não. Servem para explorar cada vez mais aqueles trabalhadores. Todas as inovações do capitalismo, elas se colocam a favor do lucro e contra os trabalhadores. Então essa é a grande contradição do sistema, um sistema de escravidão assalariada, que quanto mais ele avança, mais ele vai produzindo formas de explorar cada vez mais o trabalho. Então você vai se perguntar, da onde pode surgir a negação desse sistema, a crítica desse sistema? E olha que interessante, a ironia da história. Quanto mais o capitalismo avança, mais ele vai produzindo o sujeito social que pode derrubar esse sistema. Porque se o capitalista quer explorar o trabalho, e quanto mais ele quer explorar o trabalho, mais ele vai criando um imenso parque industrial e aumentando cada vez mais a força da classe trabalhadora. E é essa classe justamente que pode colocar abaixo o sistema. E por que ela pode colocar abaixo esse sistema e não criar um outro sistema de exploração, um outro problema, uma outra sociedade com outros novos problemas desse tipo, da exploração social? Porque diferente de outras classes, o proletariado, a emancipação dele coloca em questionamento o conjunto do ordenamento social. Vocês imaginam, os patrícios lá da antiguidade, eles queriam criar uma sociedade de patrícios. Os senhores feudais queriam criar uma sociedade a sua imagem e semelhança, uma sociedade feudal. A burguesia, quando lutou, fez revoluções burguesas, ela quis construir uma sociedade burguesa. Agora, o proletariado não pode almejar o mesmo. Vocês não podem imaginar que uma revolução de trabalhadores vai querer criar um mundo de trabalhadores cada vez mais explorados e que se aumente a exploração. Não! O questionamento da classe trabalhadora ao sistema é um questionamento de toda a humanidade, porque coloca em xeque o sistema de exploração. Tem que criar uma nova sociabilidade, que o Marco chamou dos produtores livremente associados, do comunismo. Então, essa é a questão, é por aí que vem a negação do capitalismo e depois de muitos anos em que o proletariado é fruto do neoliberalismo, da grande ofensiva ideológica da burguesia contra as ideias da emancipação dos trabalhadores, o marxismo, o socialismo, agora o proletariado acordou e acordou no mundo inteiro. Então, agora está colocada mais que nunca em certo sentido, fruto das experiências anteriores que a gente tem e as lições que pode tirar, a possibilidade da emancipação. Porque o socialismo não é, ao contrário do que querem colocar os capitalistas, o estalinismo que aconteceu na Rússia, o maoísmo na China, o castrismo, não. Todas essas doutrinas políticas foram a negação do socialismo. Agora, não significa que não houve revoluções muito importantes no século XX, como a Revolução Russa, no século XIX, já a Comuna de Paris e tantas outras revoluções que aconteceram, que colocaram a possibilidade da emancipação. Cabe agora aos trabalhadores pensar estrategicamente, refletir os balanços das experiências passadas e apontar para uma outra alternativa socialista que, frente a essa enorme crise que a gente vive no capitalismo, é mais atual do que nunca. a partir do que nunca.